Música 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 Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores, e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. Abençoados sejam os nossos pais.